Oi, sejam bem-vindos ao canal da Rô. O canal da Rô chegou! E hoje trazendo um bolo de cenoura, o famoso bolo de cenoura vulcão. Vamos fazer esse bolo hoje, com esse vulcão. Vamos embora fazer o bolo de cenoura. Vamos à receita! É gostosinho, aqui é o canal da Rô. É gostosinho, aqui receita, sai com amor. É gostosinho, se inscreva no canal da Rô. É gostosinho, dá um like aí, por favor. É gostosinho, aqui é o canal da Rô. É gostosinho, aqui receita, sai com amor. É gostosinho, se inscreva no canal da Rô. É gostosinho, dá um like aí, por favor. Bom, gente, a gente vai precisar de duas colherzinhas de manteiga ou margarina. Meia xícara de achocolatado em pó. Uma caixinha de leite moça. E vamos usar também 300 ml de leite. Vamos embora a cauda. Essa é a cauda do nosso bolo vulcão. Vul! Esse bolo vulcão, é porque é o bolo vulcão, gente. Bora fazer o nosso bolinho. Essa é a cauda. Depois a gente vai para a massa. Na panela, vamos jogar o nosso leite. Vamos colocar o leite condensado. É importante que você faça a primeira cauda, porque vai esfriando quando a gente vai fazendo a nossa massinha. Porque não pode colocar recheio quente na massa, que pode solar o bolo. Duas colherzinhas de manteiga ou margarina, de sua preferência. E o achocolatado. Vamos ficar mexendo até virar a cauda. Bom, gente, a nossa caldinha já ficou pronta. Ui! Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, gente. Olha isso. Nossa caldinha já ficou prontinha. Agora eu vou deixar ela esfriando e vamos para a massa. Bom, gente. Para a nossa massinha, a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar de três cenouras. Cenouras? Três cenouras médias. Bem cortadinhas. E três ovos. Aí eu medi e deu certinho. Dois copos de farinha de trigo. Com fermento, né? Não, essa aí está sem fermento. Vou colocar o fermento depois. Aí está meia xícara de óleo. E está uma xícara e meia de açúcar. E tem o fermento também. Agora eu vou colocar aqui. E vou usar também o fermento. Uma colher de sopa de fermento. Vamos embora, pessoal? Vamos colocar o suco. Vou colocar os ovos. E vamos colocar o óleo. Vamos colocar agora o açúcar. Vamos bater no liquidificador. Despeja a massinha que a gente... Abou de bater no liquidificador. Vamos colocar a farinha de trigo. Dois copos de farinha de trigo. E uma colher de sopa de farinha de pó royal. Vamos bater. Fudinho, bonitinho. A nossa massinha. Bom, como vocês veem, a nossa massinha já ficou pronta. Nossa massa, nosso bolo já ficou prontinha. Não precisou de batedeira nem nada. Bati na mão normal. Agora eu vou colocar na nossa forminha que já está untada. Eu coloquei manteiga e também farinha de trigo. Agora vamos colocar na nossa forminha. E vamos botar no nosso forninho por 35 minutinhos. Bom, gente. Nosso bolinho já ficou pronto. Agora a gente vai finalizar ele. Cobrindo ele todinho. Com o nosso... Caldo de chocolate. Caldo de chocolate. É isso aí. Olha, gente. Olha isso. Na melhor parte. A calda. Temos que colocar ele. Vai ficar bem bonito o nosso bolinho. Vou terminando de colocar a calda. Daqui a pouco... Voltamos. Voltamos. Isso aí. Bom, pessoal. Olha o que a gente tem que fazer para o nosso bolo vulcão. Vuuu. Botar bastante recheio, pessoal. Isso aí, ó. Aqui é o canal da Rô, hein. Olha, olha, olha. Olha isso. Aqui é o vulcão. Aqui é o canalzinho da Rô. Olha isso, gente. Um saquinho de granulado, de crocante de chocolate, mas aí fica opção de vocês, porque assim já está bem bonito, mas é só para colocar, mas dá um chacuzinho, né? Uma decoraçãozinha, para ficar, receber uma visita em casa, para ficar mais... Mais bonito. Mais bonito. Mais bonito. Isso aí. Olha. Vou colocar mais um pouquinho aqui na frente. Vai ficar com uma estética mais bonita. Ficou lindo, olha isso, gente. Ficou lindo. Ficou jóia. Bom, gente, agora vamos partir nosso bolo vulcão. Vamos ver o que vai sair desse vulcão agora. Vamos lá, né, Esther? Esther, estou na expectativa. Esther, vamos lá. Estou muito ansiosa para ver como é que... Vai ficar. É, ui. Vamos lá. Bora lá, Esther. Olha, já está no meio, olha. Está saindo ali. Está indo. Aí, Esther. Olha, gente. Olha isso, gente. Olha isso. Olha o nosso bolo vulcão, gente. Olha isso. Olha isso. Que lindo. Uhul. Nossa, o bolinho vulcão. Uhul. Ficou lindo. Olha isso, gente. Olha, gente. Olha, olha. Arrasou. É o nosso bolinho vulcão de hoje. Quem gostou, dá aquele likezinho para a gente. Se inscreva no canal. Compartilha aí para ajudar a dar uma cursinha no canal. Com os amigos, com as amigas. Isso. É isso aí, né, Esther? É isso aí, gente. É. E se vocês querem que eu faça uma... É querem? Está certo, Esther? Uhul. Se vocês querem... Se vocês quiserem, gente. Se vocês quiserem que eu faça uma receitinha nova para vocês. Uma receitinha. Só deixar aí nos comentários. Deixa aí que eu faço para vocês com muito carinho. E é isso, pessoal. Dá um likezinho. Não se esqueça de dar um likezinho. Compartilha. Se inscreva no canal. E é isso aí. Beijão da rua para todos vocês. Tchau, gente!